Bom dia, meninos e meninas. Semana passada, nós estudamos Ésta de Queiroz, com ênfase na segunda fase da obra de Ésta de Queiroz, que é a fase realista-naturalista. Trabalhamos principalmente os romances do Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro. E eu pedi que vocês fizessem os exercícios da apostila a partir da página 462, 462 até 464. A aula de hoje vai ser justamente para corrigir esses exercícios. Se vocês ficarem com dúvida em qualquer um deles, basta que vocês escrevam para o e-mail que está recomendado na sala virtual de vocês, tá bem? Então vamos lá, né? Texto para as questões de 1 a 3. Olha, não dá para não comentar isso, né? Essa fantasia aqui da Luísa tem tudo a ver com os romances românticos que ela lê. Lembra que nós vimos na semana passada que um dos grandes problemas da Luísa é esse, né? Ela tem a mente contaminada, né? Por ideias que ela vê nesses folhetinhos, dos quais ela tem até assinatura, né? E ela acompanha. Tornou a espreguiçar-se e, saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao aparador, por detrás de uma compota, um livro um pouco enxovalhado. Veio estender-se na Voltaire, quase deitada, e com o gesto acariciador e amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler toda interessada. Era a dama das camélias, lia muitos romances, tinha uma assinatura na baixa ao mês. Aí a primeira pergunta. Neste excerto, o narrador de O Primo Basílio apresenta algumas características da personalidade de Luísa. Quais são essas características, né? Então, nesse fragmento, o que se enfatiza é a preguiça, né? É a preguiça, é essa entrega displicente às leituras românticas, né? É o fato da Luísa ter poucos objetivos concretos. Na verdade, ela se envolve nessa fantasia que ela encontra nos livros e passa isso para o seu dia a dia. Então, a Luísa é aquela que está jogadona ali no sofá e curtindo aquele momento, né? E assim, curtindo esse momento sem grandes preocupações com coisas mais sérias, tá? A segunda questão diz o seguinte. Apresenta-se ainda certo hábito de Luísa, ao qual ela parece dedicar-se com bastante interesse e afinco. Que hábito é esse? Primeira pergunta, né? Indique a passagem do texto que se refere a ele e a segunda pergunta. Então, muito simples a questão aqui. É o hábito da Luísa de dedicar-se à leitura de livros românticos. E isso fica evidente quando ela faz referência ao romance A Dama das Camélias, né? Veja só, era só ter colocado esse fragmento final aqui. Era a Dama das Camélias, lia muitos romances, tinha uma assinatura na baixa ao mês. Quer dizer, ela sequestrava o trabalho de comprar, né? Ela recebia os folhetinhos em casa, né? Porque ela já assinava. Então, era isso que se esperava que você colocasse. Então, o hábito de ler folhetinhos românticos. Terceira questão, por que a leitura de romances românticos, associada a características de sua personalidade, poderia ser tão perniciosa, né? A Luísa, quer dizer, tão negativa a Luísa. Foi o que nós vimos na semana passada. A Luísa tenta passar as situações que ela lê nos livros românticos para a sua vida real. É quando acontece, por exemplo, dela começar a ter o caso com o Basílio. E tá muito mais envolvida, não com o possível sentimento que ela tenha por ele, mas o fato de ela estar vivendo uma aventura, né? Uma aventura extraconjugal, como ela está acostumada a ver nos folhetinhos que lê. Então, é isso. O risco, era isso que se esperava que você colocasse, era o risco de passar situações da vida real, certo? Para a sua vivência pessoal. Bom, aí, para terminar, né? Havia um texto que vocês devem ter lido aqui, é um outro fragmento do romance O Primo Basílio, e que serviu de base para as últimas questões. Aí as perguntas, é um fragmento maior, vocês já leram, a questão 4 perguntava o seguinte, Basílio, ao chegar de viagem, dirige-se à casa da prima de quem for a namorada no passado. Como Luísa reage ao vê-lo? Fica evidente nesse fragmento que foi mostrado a vocês, que ela está inquieta, né? Que ela se sente mexida com a presença dele. É como se naquele momento, sentimentos, situações que ela tivesse vivido no passado, fossem restabelecidas, né? Aparecessem para ela naquele instante. Daria para vocês terem colocado um fragmento para mostrar que isso efetivamente acontece. Olha só. Foi abrir uma janela, dar uma luz larga mais clara. Sentaram-se. Ele no sofá, muito languidamente. Ela, ao pé, pousada de leve à beira de uma poltrona, toda nervosa. Desculpa. Então, é o momento em que a Luísa, evidentemente, está mexida com a presença desse antigo namorado. A próxima questão. O narrador, por meio de sua onisciência, parece penetrar e pôr a nu os pensamentos de Luísa. Tal atitude poderia revelar o quanto ela ainda está envolvida com o primo? Justifique com elementos do texto. Claro que sim. Certo? Evidentemente que sim. Ela está envolvida com o primo. E, naquele momento, ela mostra esses sentimentos pelos quais ela está passando. Por exemplo, aparece nesse fragmento que vocês poderiam ter colocado. Luísa olhava, achava o mais varonil, mais trigueiro. Ou ainda, num outro momento em que ele diz assim, a Bahia não vulgarizara, voltava mais interessante. Então, ela está mesmo envolvida com a presença dele, né? E isso mostra como ela vê, como ela o vê naquele momento. E a última questão. Era um teste que questionava o seguinte. Que outro fragmento do texto, formulado de modo bastante irônico pelo narrador, serve de prenúncio para o adultério a ser cometido pela Luísa? Acertou quem colocou a letra E como resposta. Quatro semanas. Era uma viúvez. Ofereceu-se logo para viver mais vezes, paurar, conversar o momento pela manhã. Então, é isso, tá? Esperava-se que essa fosse a sua escolha. Porque, evidentemente, ela fica esperando, ela fica naquela expectativa de que ele volte. Então, gente, por hoje é isso. Tomara que vocês tenham acertado aí os exercícios. Para esta semana, por favor, revejam essa parte, né? Vejam se ficou alguma dúvida. Tirem por meio do e-mail. E na semana que vem, nós vamos estudar a terceira fase dessa de Queiroz, que é justamente a fase de romances como a Cidade e as Serras, né? E a Relíquia, que vão ser o alvo de nosso estudo, tá bom? Então, grande semana para vocês. Tudo de bom. Cuidem-se bastante, não é? Cuidem de sua família. E se tudo der certo e vai dar tudo certo, nós nos veremos em breve. Um beijo a todos vocês.